Ajustando a hora Para ajustar as horas, pressione a tecla Menu. Entre em Relógio e Alarme, pressione a tecla OK e entre em Data e Hora. Faça o ajuste da data no padrão Dia, Mês e Ano. Em seguida, ajuste a hora e pressione OK para confirmar. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso SAC pelo telefone 0800 70 35446 ou acesse o site www.eugin.com.br